Então, veja bem, nós podemos sim começar o tratamento com paciente estável. E estável para mim é o quê? É o paciente totalmente sem disfunção, seja ele muscular ou articular, onde você possa simplesmente fazer uma pequena desprogramação no paciente e conseguir levá-lo para uma relação muito próxima da relação cêntrica. Por que eu digo muito próxima? Porque às vezes uma pequena manipulação, manipulação essa que você não pode fazer se o paciente estiver com disfunção temporomandibular. Vai manipular pacientes que têm dores aqui. Vai manipular pacientes que têm dores artrálgicas dentro da articulação. Ele sai correndo da tua clínica e não volta mais. Eu estou dizendo manipulação para pacientes que não têm disfunção, têm por mandibular.